Com luz aqui eu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais E dar a tua paz Pago tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Máxi com a minha estrutura Sara todas as feridas Entra na minha santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais E dar a tua paz Pago tudo pra te seguir Entra na minha casa E dar a minha vida